Tarde pessoal, estamos aqui no Manguesal do bairro Santa Mônica em Florianópolis Olha o jacaré pegando sol aqui, olha o jacaré aí pegando solzinho pessoal Até o jacaré veio para a praia hoje, dia de sol em Floripa, temperatura de 18 graus E o jacaré ali só na moita, está curtindo ali o solzinho jacaré Estou do lado aqui no Manguesal pessoal, olha o jacaré curtindo aqui, só curtindo ali o solzinho Olha que lugar bonito aqui onde eu estou, dia de sol em Floripa, 18 graus, jacaré bem na beira do córrego Ali do lado as garças, olha o tamanho do garçom Tem o garçom e o tamanho da garça, tudo pescando aqui Tudo pegando solzinho também Os mergulhões Aqui é o Manguesal pessoal, criador de jacarés Aqui tem normalmente cerca de 30 jacarés passeando, nadando Olha aí Tem vários que estão debaixo d'água ali Aqui um pouquinho desaparece Olha que bonito que fica o reflexo ali também Olha lá, vai pescar um peixinho, pouco vi ele pegando peixinho Obrigado aí pelas curtidas Vou mostrar o jacaré aí pra vocês pessoal, olha onde dá o jacaré aqui Está entrando vento gelado agora, temperatura de 18 graus Esse aqui deve ter mais ou menos 1,80m mais ou menos tamanho, jacaré do papo amarelo Está nessa mesma exposição pelo menos uns 40 minutos que eu vim aqui, ele estava parado aí Mas a outra vez que eu gravei um vídeo aqui, tinha uns 30 jacarés, tudo submerso Está vendo aí Já passaram os gaviões também por aqui Tem vários pássaros nessa região Aqui era um criador de jacarés do papo amarelo Natureza bonita Olha que lugar bonito aqui Olha o garça lá na frente Isso é Floripa pessoal, tudo Florianópolis aqui Florianópolis E estou no meio da cidade, estou no meio da cidade Aqui é um manguezal Aqui é um manguezal de Floripa Bem do lado do shopping Santa Mônica Olha a natureza aqui E aqui do lado é a cidade Aqui do lado é a cidade Olha a divisa da natureza E aqui o Vila Romana Shopping Antigo Shopping Guatemala Bem no centro de Florianópolis Aqui fica o Hard Rock Café também Hard Rock Café fica aqui do lado Nesse sentido aqui fica a Lagoa da Conceição Eu estou de carro uns 10 minutos da Lagoa da Conceição em Florianópolis E eu moro naquele morro daqui Um pouquinho eu mostro Eu moro lá atrás Eu moro lá em cima As minhas lives são lá em cima daquele morro Lá em cima Obrigado aí pelas curtidas Fizem uma livezinha curta pessoal Só para mostrar o jacaré agora Mostrar o jacaré Não posso demorar muito aqui Já está começando a baixar o sol E a temperatura também começa a cair Obrigado aí pelas curtidas Obrigado Olha os pássaros voando lá Bonito né E está passando o helicóptero aqui por cima também agora Salve Cristiane Obrigado por curtir a live Cristielle Obrigado por curtir a live Cristielle Obrigado Bem vindo a Maria Tranquilo Seja bem vindo Bonito né Aparecida Bem bonito aqui Olha o jacaré aqui Jacaré do Papo Amarelo Obrigado por seguir o criador da live Aparecida Olha aqui estamos em Florianópolis Aqui dá para ver o jacaré do Papo Amarelo Normalmente tem uns 30 jacarés hoje Que tem menos Ali tem outro Deixa eu ver se ali tem outro menorzinho Deixa eu ver se eu filmo ali o outro Deixa eu ver se eu pego daqui Ah não Ele saiu Tinha um aqui do lado mas já saiu Normalmente dá para ver eles submersos Mas hoje não dá para Hoje a água está um pouquinho suja O pessoal está um pouquinho escuro Olha que bonita aqui a paisagem Olha os pássaros A garça É bonito né Aqui é um manguezal pessoal É bem grande Aqui é um criador né Aqui as crianças vêm olhar também Eles gostam de ver os jacarés Mas hoje só tem dois Só estou vendo dois aqui Há pouco tinha um nadando aqui Para quem perdeu está ali o jacaré novamente Está curtindo ali no sol Obrigado aí pelas curtidas pessoal Vamos caminhando um pouquinho aqui pelo bairro Santa Mônica Aqui do lado o shopping Vila Romana né Antigamente era o shopping Iguatemi Aqui tem o Carrefour também Vamos caminhando Mostrar como é que está o dia agora Está com bastante nevoeiro aqui em Floripa Nesse momento bastante Tem bastante nevoeiro aí Bastante nebulosidade Vamos caminhando aqui pelo bairro Santa Mônica Eu não posso demorar muito Porque daqui um pouco o sol se põe E esfria rápido Eu quero ver o jogo do Inter ainda Para quem perguntou esses dias O bairro onde morar aqui em Florianópolis Pessoal são esses dois bairros que eu mais gosto É Santa Mônica Que é onde eu estou agora E aquele outro bairro ali ao fundo Onde tem aqueles prédios lindos Lá é o bairro da Trindade Para aquele lado fica a Universidade Federal de Santa Catarina Aquele bairro ali também é muito bom Tem vários prédios bem novinhos né Tem vários conjuntos aí Condomínios É bem legal para aquele lado Salve Neite Tranquilo Bem-vinda Quem puder seguir o criador da live Eu agradeço Vamos caminhando Abriu o sinal aqui Lá ao fundo é o curiódromo da ilha Lá é o pessoal cria pássaros Aquele espaço verde lá Lá tem competições de canto de pássaros Do curió né Do curiódromo Essa live agora vai ser bem curtinha Eu estava fazendo a live no YouTube agora Eu terminei e estou abrindo uma curtinha agora Mas eu já estou indo para cá Só vim cortar o cabelo Obrigado aí pelas curtidas Já vamos atravessar aqui Como é que está chegando a imagem para vocês Olha só os assos que estavam aqui Vamos atravessar Temperatura de 18 graus em Floripa Vamos ver se tem algum outro jacaré aqui Vamos ver se é espaçado por esse lado Aqui tem o córrego Os jacarés aqui desse lado não dá para ver Dá para ver mais o pessoal pegando o solzinho Aqui os funcionários do shopping vêm tudo Pegar o solzinho Top né César Bem vindo Tranquilo O pessoal vem curtir um solzinho aqui Estou do lado do shopping pessoal Estou indo ali no Broadrock Café Aqui no shopping Vila Romana em Florianópolis É são bairros muito bons né Mas é caro É caro Verdade mesmo Santiago Eu gosto bastante desses bairros aqui Verdade César A cidade é bonita mesmo Cidade linda Ainda mais com o céu azul Assim como está hoje Temperatura agradável 18 graus Não está nem frio nem calor Daí é bom Bom para curtir Floripa Estamos caminhando Eu estou ali no shopping Não posso filmar pessoal Ali dentro Eu vou ter que interromper a transmissão É uma livezinha Só para mostrar onde é que eu estou nesse momento Estamos seguindo Aproveitar esse clima né Essa época do ano estava chovendo muito Choveu quase 20 dias direto Estou do lado do shopping Vila Romana Aqui Tu está aí nos ingleses Abraço Kelvin Abraço aí para os ingleses Eu estou no bairro Santa Mônica Estou aqui no Vila Romana Shopping Só que ali dentro não posso filmar Olha os patinetes aqui Os patinetes estão pela cidade inteira Olha lá o fundo do bairro da Trindade A Universidade Federal de Santa Catarina Fica nesse lado aqui também Aproveitando sozinho O pessoal veio aqui para curtir também Olha a quantidade de patinetes Antes era shopping gotemi Agora é Agora é Vila Romana Aqui fica o Hard Rock Café também O pessoal trazendo cachorrinho para passear Hoje todo mundo curte a natureza Anda de bicicleta E eu vou fazer um lanche ali E vou no supermercado também Aproveitar que aqui tem supermercado também Olha ali ó Hard Rock Café Hard Rock Café Do lado azar Essa região tem várias cafeterias também Cervejarias Salve sol da meia-noite Bem-vinda Aqui é o sol das quatro à tarde Olha aí sol da meia-noite Aqui é sol das quatro à tarde Obrigado aí pelas curtidas pessoal Só que a minha live vai ser bem curtinha agora Só vim dar uma Só vim mostrar os jacarés aqui Daqui um pouco vou pegar o Uber Aqui o pessoal do Uber para aqui ó E ali dentro do shopping eu não posso filmar Deixa eu pegar na sombra aqui para poder ler as mensagens Pessoal valeu era isso aí por hoje Só mostrar um pouquinho daqui do bairro Trindade Mais tarde eu abro uma live lá da minha casa mesmo Lá por volta das oito e meia, dez da noite Obrigado aí pelas curtidas Quem puder seguir o criador da live eu agradeço Também eu postei o vídeo que eu gravei Os jacarés antes tem no Quem quiser rever né Tá lá no YouTube Mesmo o nome do canal Ultra Bom Lá é Ultra Bom Flanópolis SC Brasil Quem puder seguir lá eu agradeço também Valeu pessoal Fui Eu vou gravar lá de cima do morro lá ó Depois eu vou fazer a live lá de cima do morro onde eu moro Eu moro lá em cima Valeu pessoal Fui Tchau tchau Tchau